Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com Astroneer, lembrando que é muito importante o like de vocês e os comentários aí nos vídeos, pode parecer besteira, mas para um canal pequeno faz muita diferença, para um canal grande faz diferença, mas para um canal pequeno faz muita diferença mesmo, por exemplo, eu consegui já receber Algumas aqui beta de jogos para poder testar os jogos antes de todo mundo, poder mostrar aqui no canal, mas infelizmente devido aos resultados do canal Em termos de like, em termos de eficiência mesmo do canal para divulgação de conteúdo de jogos, essas keys estão me sendo negadas O meu canal não é, como é que eu posso dizer, não é eficiente na divulgação do jogo do cara, pelo próprio analítico do canal Eles fazem essa análise e mandam aqui ou não, então eu queria pedir o apoio de vocês aí nessa série e nas demais também Para a gente poder melhorar aí o desempenho do canal, o número de inscritos não para de subir Porém o número de likes fica sempre estagnado, então sempre é o mesmo pessoal que dá o like, sempre o mesmo pessoal que comenta Muito obrigado a todos esses aí, mas eu queria pedir para os outros que ainda não se inscreveram, já se inscrevam no canal Já deixa aí seu like já e vamos que vamos, vamos fazer o canal crescer, vamos fazer o negócio funcionar Beleza? Para a gente trazer cada vez conteúdo de melhor qualidade Bom, isto posto, vamos para o jogo Eu fiquei de ir para outro planeta, tá? Para quem não está sabendo, eu estou fazendo lives diárias, duas lives por dia de Astronir Uma às 5 da tarde e a outra mais ou menos 10, 11 horas da noite Cada live tem mais ou menos 2 horas e meia de duração E na live lá nós já estamos um pouco adiantados Estou jogando com os inscritos, quem quiser aparecer pode aparecer lá Quem quiser jogar junto é só entrar, só me chamar lá no chat da própria live E pedir para eu te adicionar lá nas 5 que eu te adiciono e você pode entrar na partida normalmente Está todo mundo convidado aí, quem quiser participar Enquanto tiver espaço disponível na sala, está tranquilo Pode ver que a base está bem organizadinha, está tudo ok E dessas lives aí eu adquiri muita experiência Então eu sei que é besteira eu sair daqui do planeta agora E... E por exemplo, ir atrás de... E fazer uma base Então eu sei que isso é besteira já, já tenho certeza que isso é besteira Então é muito melhor eu sair e ir buscar o que eu preciso e voltar Tá, então o que eu preciso no momento? No momento agora eu estou precisando de tungstênio Tá No momento eu vou colocar meu oxigenador aqui para sair da nave Eu estou precisando de tungstênio no momento para conseguir evoluir no jogo Porque com o tungstênio eu vou... Cadê? Eu estou só acumulando ciência, tá? Aqui no planeta Para a gente poder evoluir mais tranquilo aí no jogo Por que que eu preciso de tungstênio? Cadê? Aqui, ó Eu preciso do laboratório de química Deixa eu até pesquisar ele E depois do laboratório de química eu preciso do condensador atmosférico Então eu já vou pesquisar os dois Que eu ainda não tinha E vamos em busca de tungstênio A gente só vai sair para pegar tungstênio só E depois a gente volta para o planeta Não vale a pena... É... É... Fazer uma base, tá? Tentar fazer uma base em outro planeta Antes da gente poder fabricar o abrigo, tá? Vamos lá, vamos lançar aqui A física dos foguetes é muito estranha nesse jogo, tá? Não estranha, tá? Não respeita nada Não respeita gravidade Não respeita nada, tá? Eles atravessam até planetas Vamos procurar aqui o planeta Se eu não me engano Eu acho que é Calidor Que tem Wolframitana De material primário Não, aqui, ó The Solo The Solo Material primário Wolframitana É do ladinho É praticamente uma lua nossa Aqui de Silva Vamos lá, vamos atrás Ahn... Olha lá, atravessou o planeta É muito estranha essa física do jogo Olha, saímos do lado da estrutura alienígena aqui Vou vir para cá Esse planeta aqui Ele não tem atmosfera Tá? Ele não tem atmosfera A gente olhar aqui, ó Na Astropídia Planetas Aqui, The Solo Gases aqui, ó Nenhum, ó Tá? Porque ele não tem atmosfera Então não adianta fazer o condensador de atmosfera aqui Que não vai funcionar Deixa eu sair da nave aqui Então como eu coloquei o oxigenador aqui dentro Aqui Eu tenho... Eu posso usar os cordões E eu vou atrás de Wolframitra Vamos lá Vamos explorar Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa além de Wolframitra Para... Umas baterias seriam interessantes também Empacotador Olha, esse aqui eu não tenho pesquisado Detrito Impressora média não preciso Tá, deixa o empacotador aqui Que na volta a gente vê se leva Lembrando que eu estou atrás de Wolframitra Segundo consta as informações Nesse planeta, Wolframitra É material primário Então Provavelmente a gente consegue encontrar ele Na atmosfera Na atmosfera não, né? No solo Hum, que item que é que abre aquilo ali? De repente a gente tem perto aqui Recursos É aqui, ó É Blenda Se a gente achar Blenda Já vou pegar um para abrir isso aqui na volta Vamos lá A gente vai levar o máximo de Wolframitra que conseguir Cuidado com essa planta, tá? Se chegar perto ela te dá dano Pegar essa bateria Essa célula, né? Ó, já tem composto ali Aqui é argila Fiz uma volta meio estranha aqui na nave O ideal é que sempre você procure uma caverna, tá? Quando você chegar nos planetas Porque na superfície Porque na superfície é meio complicado mesmo, tá? Superfície normalmente Que você encontra fácil É... Composto e... E... Como é que é o nome? Nossa, fugiu o nome aqui Composto e resina Vou concentrar daqui Caramba Encontrei uma caverna sem querer Vamos descer aqui Isso Composto Vamos descer Lembrando que eu tô apenas atrás de um material Pra continuar evoluindo no jogo Eu só não posso cair Opa Quase Ó, já vi aqui ali embaixo Tem quartos Vou dar uma ajeitada nesse terreno aqui Que senão eu vou... Hum... Como eu peguei uma bateria lá Eu vou dar uma descida aqui Ok Acabou meus conectores Caramba Ainda bem que eu passei por composto ali Deixa eu ir lá pegar o composto E fazer mais cabos conectores Cadê? Onde é que foi? Aqui Bom, como a gente não sabe até onde Nós vamos Vamos tentar fazer Deixa eu ver Fazer uns três Pelo menos Aí Três Tá bom Tô com dois Geradores aqui Não sei pra quê Era pra ter um só Ah, não precisa tá Do motor de combustível sólido Eu levo só por garantia Tá, mas Um motor Ele vai e volta Tá Ele tá escrito ali Que é viagem apenas de ida Mas eu acho Sei lá Acho que traduzir errado Ou alguma coisa assim Tá Ele consegue ir e voltar Tá Pro planeta Continuar a descida Agora eu tenho material suficiente Pra continuar a exploração Por aqui Cuidado com essas plantas aí Cadê? Ali é Alumínio Não quero alumínio Tem composto pra cá Vamos pegar aqui uns Esquizinha Sempre bom Mesmo eu tendo muitos pontos Posso esquecer que se eu encontrar Blender Eu tenho que pegar uma Pelo menos Descer aqui Vou ser cara de pau Acho que eu tô indo fundo demais já Vamos Dá uma explorada aqui Ih, caramba O que aconteceu? Tô louco Deu uma leve bugada Ali Eu atravessei a parede Olha que estrutura estranha Parece uma caixa quadrada Tá um barulho estranho aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá Tipo, do nada muda o O solo, né? Do planeta Do nada mudou Alguém cuspindo em mim Aqui Hum É pra lá, bicho feio É, vou pra mito Nada até o momento, né? Acho que é aqui, ó Ah Vou fazer um esqueminha aqui Pra descer ali Eita, o tanto? Ok, resolvido o problema do voo pra mito Agora eu tenho Vamos fazer um Uma pequena Limpa aqui Tá, essa é a principal característica Tá, de De materiais primários No planeta É que quando você encontra Uma reserva Normalmente ela é muito grande Normalmente ela é muito grande Opa Peraí que tá Eu vou deixar Os dois geradores Pegar essa volframita aqui Vou deixar os cabos Conector também Porque eu tenho já garantido O caminho de volta Vou pegar o máximo Que eu puder, tá? E eu vou deixar Um Um Desse terreno aqui O outro eu vou guardar Só por garantia Porque como eu tô sozinho E acabou já o espaço É o motor Eu não vou deixar não Vou deixar só os geradores Mesmo que gerador É fácil de fazer Bora Chega Voltando Beleza Estamos chegando Na navinha É Só entrar e ir embora Não tem mais muito O que fazer aqui Só espero que eu não veja A volframita aqui Do lado aqui Ah tá Sei que é Mas é mato Temos volframita E vamos voltar Pra base Só vê que você entra Numa nave Ou num veículo O jogo salva sozinho Tá Vambora Vamos sair daqui Dessa bagaça E vamos voltar Pro nosso planetinha Quero que vocês Prestem atenção Em um detalhe Que é no motor Ao voltar pra Silva Tá Olha o meu motor O que vai acontecer Olha lá Ele quebra Quando você volta Quando você faz a viagem De volta Ele quebra Tá E aí ele fica só Com o RCS Aqui Tá Com os motores De manobra Aqui Funcionando Que esses aí Não tem combustível Pra eles Vamos tentar pousar De novo Aqui na nossa base Assim que eu encontrar O planeta Tá aqui Cadê nossa base Esse é um problema Tá No jogo Que você tem que Ficar esperando Ele dar a volta No planeta Pra você encontrar O local Onde você quer pousar Eu achei isso Meio desnecessário Olha Tem uma estrutura Ali no meio É que Silva É muito grande Você vê comparado Com o planeta Que a gente acabou De ir Olha o tamanho Da estrutura Em relação ao planeta No outro planeta Que a gente estava Era gigante A estrutura Comparado Ao tamanho Do planeta Olha Eles ficam Em linha reta Eles ficam Em linha reta Olha lá Eles fazem uma cruz Olha lá Tem um aqui Um lá E eu tô passando Em cima do outro Então deve ter Outro Do outro lado Essa montanha É alta Caramba Aqui A base Então vai ter que esperar Dar a volta Pra voltar E agora Acabou o motor A gente tá sem motor Agora essa nave Aqui não decola mais Pode ver que tá tudo Organizadinho Tem um monte de elemento Guardado Pra se caso precisar O motor Vamos sair Não esquece de pôr O oxigenador De volta No gerador Tá No abrigo Senão você fica É Cadê a parte do Senão você fica Sem energia Nos cabos Tá Como é que funciona É Caramba Não consegui colocar Olha lá Como é que funciona Você recebe energia Pelo cabo Se você Se o local Onde o oxigenador Tá plugado Também gera energia Tá Então se eu deixar O oxigenador plugado Aqui na nave Os cabos vão funcionar Vai continuar chegando Oxigênio Pra mim nos cabos Mas não vai chegar A energia Porque a energia Tá aqui No abrigo Tá vendo Tá nesse gerador Aqui do abrigo A principal Fonte de energia Da nossa base Tá aqui Então se eu deixar O oxigenador lá E sair pra explorar Eu não vou receber Energia de volta Aqui no Quer ver Eu vou mostrar pra vocês Vou colocar Apesar que eu acho Que eu tenho energia Sendo produzida na base Então acho que mesmo assim Eu recebo Mas vou mostrar pra vocês O que eu tô falando Que isso aí pode confundir Muita gente Vou colocar O oxigenador Assim que eu conseguir Aí Ó Os cabos estão desligados Né Ó Deixa eu ver se eu Tenho algum cabinho Jogado aqui no chão Tenho Vou largar o motor aqui Ó Tá vendo Os cabos estão desligados Tá tudo desligado Eu vou colocar um cabo aqui Pra fazer junção Com esses outros Vou colocar um cabo aqui Tá lá Mas olha só Que interessante Ó Minha energia Ó a energia Descendo Só desce Só a energia Tá vendo Não tá entrando energia Porque o meu oxigenador Ó Mesmo produzindo energia Na base Mesmo produzindo energia Na base Não chega energia Através dos cabos Pra mim Mas se eu colocar O oxigenador De volta Num local Onde produz energia Tá Não precisa ser Exatamente no abrigo Tá O local Onde ele tá Só precisa estar Produzindo energia Junto Tá Olha lá Coloquei aqui de volta Ó Você viu que Enquanto eu tô aqui Quando eu pluguei na nave Aqui Parou de carregar Minha energia Quando eu pluguei Na nave aqui Agora eu vou mostrar Pra vocês a diferença Da minha escavação Plugada no cabo Agora que tá Com o oxigenador No local Onde tem energia Ó Tá vendo Não abaixa a energia Lá Não abaixa Viu Por isso você tem que Colocar o oxigenador No abrigo E não deixar ele na nave Tá Bem Temos Volframita Cadê Ué Cadê nossa Impressora Primeiro vamos fazer Volframita Fazer aqui Umas Quatro unidades Opa Colocar aqui no chão mesmo Depois eu vou organizando Eu tenho aqui Que isso Carbono Cadê meu gerador A carbono Onde eu coloquei Meu gerador Ah tá aqui Nossa Tava do meu lado Deixa eu colocar Aqui E Aqui Tá Então É na impressora média Vamos na impressora média Está aqui O que eu preciso Pra fazer Laboratório de química Um tugstênio Um vidro E uma cerâmica Eu tenho cerâmica? É Acho que eu não tenho cerâmica Isso aqui É Argila Mas eu tenho argila Tenho vidro Argila eu faço Jungstênio Eu vou precisar Uma argila Vamos dar uma organizada Nesse aqui Tá muito bagunçado Vamos passar o alumínio Pra cá Aí Vou passar o vidro Pra cá Também Vou fazer mais uma cerâmica Então eu preciso de Vidro É Jungstênio E cerâmica Que tá saindo agora A gente fazer O nosso laboratório De química Aí Boa Olha ele aí E pra fazer O próximo Já já A gente vai saber O que precisa Mas eu preciso De uma mesa Pra operar Tem espaço aqui Não Melhor fazer mais uma Pegar aqui Mais três Mais três Desse aqui Fazer Mais uma mesa Pra operar O laboratório De química Isso aqui É o Divisor Tá Ele Funciona pra Separar Linhas E aí Você pode Liberar A quantidade De energia Que você Quiser Que você quiser A mais Pra um lado Ou pro outro Tá Eu achei Meio Sei lá Meio inútil Mas Tem louco Pra tudo Alguém vai acabar Achando uma Uma solução Boa pra isso aí Eu não quero Nem procurar Pra mim Liga a energia Em tudo E Dá Na mesma Pra mim Esse divisor É a mesma Coisa Que o O Transformador Grande No One Tá Esse divisor Pra mim É a mesma Coisa Vamos fazer Aqui uma mesa Agora Pra isso aqui Compressora Grande Armazenagem Grande Plataforma Grande B Essa aqui Colocando mais Material aqui Pra Pra ser Processado Eu preciso de mais Uma argila Porque eu Argila não Mais uma resina Que eu Larguei lá Meu Recipiente Sempre é bom Ficar com Ó o motor Quebrado Opa Quero pôr o motor Sem abrir ele Aí já Deixa o motor Plugado Aqui Ótimo Ficou de bola Colocar Esse Condensador Colocar Aqui Já que a gente Tá fazendo Um círculo Em volta Da base Vamos manter Esse esquema Beleza Condensador É Eu acho que Armazenagem Média De resina Quantos eu tenho De resina Ali Tenho 4 Exatamente Vamos fazer Aqui Pra pôr ali em volta Enquanto ele vai Produzindo Vamos dar uma olhada No funcionamento Aqui Ah lá De orgânico e resina Faz borracha Carbono e composto Faz plástico Alumínio e cobre Faz liga de alumínio Acho que eu preciso Faz diamante Aqui Já começa a entrar Os combustíveis Hidrogênio e amônia Faz hidrazina Ó o silicone Pra fazer o abrigo Precisa de resina Quartzo E metano Tá O que eu preciso Pra fabricar A outra estação Lá Isso aqui Vem pra cá Fazer mais um desse Plataforma grande B Câmara de pesquisa Fundível Centrifica de solo Laboratório de química Aqui Preciso de ferro Ferro e plástico Plástico eu já consigo fazer Pra fazer plástico Eu preciso de Acabei de ver Esqueci Composto e carbono Carbono eu tenho Composto eu também Tenho Dá pra fazer plástico já Cadê o carbono Putz, não acredito Gastei meu único carbono Não é possível Não é possível Que isso É zinco Gastei meu único carbono Ok Assim a gente resolve isso Vem até aqui Pego uma amostra de solo Ok Venho aqui Coloco as duas amostras aqui E faço E faço Orgânico Aí o orgânico Eu coloco ele aqui No fundível E ele vai virar carbono E aí eu posso fazer Plástico Vamos fazer aqui Um, dois, três Quatro Será que dá pra pôr na fila? Ou tem que esperar Fazer um por um Colocar esses dois aqui Que é pra ganhar espaço Aí ó Boa Terminou Se fizer uma Plataforma grande Que você faz Que você pode colocar Dois Objetos Acho que é essa aqui Deixa eu ver Se ela tá aqui Não Acho que tá na pesquisa É, tá na pesquisa Essa plataforma aqui Essa aqui Você consegue colocar Dois objetos Grandes Na mesma Na mesma Plataforma E aí com isso Você pode fazer Um tipo de uma Automação Por exemplo Colocar A centrífica de solo Junto com Sei lá Um Um fundível E aí você Produz o O orgânico E o orgânico Já vai direto pra cá Por exemplo Entendeu? Já vai ficar produzindo Carbono Automático Eu acho que funciona Então eu não testei ainda Mas eu acho que deve funcionar Porque sempre puxa Um material que tem disponível Tá, deixa eu ver Se eu ponho mais alguma coisa Pra fazer Que eu usei muita resina Minha resina acabou Por isso que é tudo detonado Aqui em volta da minha base Eu não vou atrás de resina Composto Orgânico Essas coisas eu não vou atrás Mas não Acabou a energia Agora eu Pego aqui Perto da base mesmo E já faço isso aqui Coloco os dois Ok Ok Um Dois Vamos ir pôr Pra fazer já Um plastiquinho Custa nada Quer dizer Custa sim Custa um carbono E um composto É só dá pra fazer De um em um Infelizmente Só dá pra fazer De um em um Olha que mancada Podia ter um Negocinho Pra escolher Quantos você quer fazer Poxa Vamos lá Vamos fazer O nosso primeiro plástico Pra finalizar o episódio Exploramos um planeta novo Pegamos Tung Stenil Fizemos plástico Temos agora Um laboratório de química E a base Tá indo de vento E pompa Olha lá o plástico E ele não sai daqui Vamos ver se eu colocar Pra fazer outro Se ele pula automático Pra lá pro lado Ah pula Vem pra cá sozinho Ótimo Essa é uma maneira De talvez Eu acho que mais pra frente Talvez eles coloquem Algum tipo de automação No jogo É meio que como No factório Sabe Tipo Umas plataformas Que carreguem Os materiais E aí tipo Eles passem em frente Sabe Ia ficar muito legal Ia ficar muito legal Esse tipo de automação No jogo Umas plataformas aqui Que carregassem os itens Entre as plataformas Mano Ia ficar muito bom Acho que eu vou Até sugerir isso aí No jogo Alguém já não sugeriu Claro né Mas seria muito legal Uma automação no jogo Seria muito bacana mesmo Ia ficar muito legal Ia aumentar mais ainda A diversão do jogo Ainda mais no modo cooperativo Que é o modo mais divertido Do jogo né Bom É isso aí Pra esse episódio Visitamos outro planeta Agora temos O nosso laboratório de química Temos Tungstenel Na base Não esquece aí De deixar seu like Se você gostou Deixa seu comentário aí também Caso você queira Dar alguma dica Ou fazer alguma pergunta Se tiver alguma dúvida A gente se vê No próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Se inscreva no canal.